Oi pessoal, eu sou Miguel Chainha, esse é mais um vídeo para o Diário do Turismo, voltando das férias finalmente, muito trabalho, muita correria aqui na vida real, fora do YouTube, mudando um pouquinho o cenário, mudando um pouquinho a lente, mudando alguns detalhes, espero que vocês gostem. Primeiro vídeo do ano, primeiro assunto, um vídeo que muita gente vem me cobrado bastante nos últimos tempos, que é o vídeo sobre os cinco maiores bodybuilders da história. Quem são os cinco maiores bodybuilders da história para vocês? É um assunto polêmico, é um vídeo que vai causar repercussão, que vai causar discussão, é um assunto que está muito longe de atingir uma unanimidade, cada um vai ter a sua lista de cinco maiores bodybuilders da história, a gente deve ter pelo menos aí, sei lá, 25, 30 atletas que poderiam estar nessa lista dos cinco maiores da história, e quais fatores a gente vai considerar? Tem que ter ganho o Mr. Olimpia? A gente vai considerar o número de Mr. Olimpias ganho? Tem que ser o Mass Monster? O volume vai entrar nessa jogada? Pode ser um cara dos anos 70 com um físico mais clássico? A influência que o atleta teve fora do bodybuilding e a maneira como ele conseguiu expor o bodybuilding para o público geral entra nessa avaliação? Entra nisso? A maneira como ele representa o bodybuilding na vida real? A maneira como ele representa o bodybuilding para o grande público deveria ser julgada? São vários fatores, várias listas, a gente pode ter uma lista dos maiores, dos cinco maiores bodybuilders da história, uma lista dos cinco maiores Mr. Olimpia da história, uma lista dos cinco maiores Mass Monsters da história, uma lista dos cinco maiores físicos clássicos da história, e por aí vai. Uma lista dos cinco maiores bodybuilders que não ganharam o Olimpia são muitas listas dos cinco maiores que poderiam ser feitas. Eu não espero agradar todo mundo, eu acho que muita gente vai discordar do que eu vou dizer, muita gente vai concordar e eu acho que o interessante é isso, a gente dá a nossa opinião e o grande lance do canal é que o público e vocês possam discutir comigo e mostrar a sua opinião também. Eu discordo do seu por isso, por isso, por isso, eu acho que a minha lista é essa. Então eu já peço de antemão para vocês que, após assistirem o vídeo, postem nos comentários a sua lista de cinco maiores da história. E podem falar, como eu falei, eu tenho certeza que vai causar alguma polêmica, alguns nomes que eu vou dizer, muita gente não vai concordar, e essa é a grande graça da discussão de falar sobre bodybuilding, sobre esportes em geral. Algumas coisas são um pouco subjetivas e o lance é discutir isso. Começando a lista. O primeiro nome da lista é um pouco óbvio, já esclarecendo antes. Eu não classifiquei primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto maiores. São cinco maiores, não é uma ordem particular, não tem uma ordem definida, para mim são cinco, eles estão meio que todos ali no mesmo barco. É claro que vocês podem, dentro dessa lista, ranquear o primeiro ao quinto, se vocês quiserem nos comentários, vai ser um prazer poder ler e saber a opinião de vocês. Mas eu não tenho um ranqueamento. Então o primeiro cara que eu falar não é o maior da história, nem o quinto que eu falar é o quinto maior, não tem ordem nenhuma. Começando, o primeiro nome da lista, Arnold Schwarzenegger. Sem dúvida nenhuma, em qualquer lista dos cinco maiores nomes da história do bodybuilding, a gente tem que ter o Arnold. Sem dúvida nenhuma, o Arnold foi o cara que mais levou o bodybuilding para fora do mundo do bodybuilding. Ele foi o cara que mais levou o bodybuilding para o grande público, ele ainda é uma estrela de cinema, e com isso ele leva e inspira e inspirou centenas, milhares de fãs pelo mundo. Quase todo mundo hoje que é um fisiculturista, que treina, que gosta, foi inspirado pelo Arnold, isso é indiscutível. Os meios com os quais o Arnold chegou ao topo podem ser discutíveis. Às vezes tem alguns vídeos que eu fiz sobre isso, comparando o Arnold com o Phil Heath, muita gente ficou chateada com o vídeo, levou a mal. Não é isso. O Arnold é um grande atleta, teve resultados questionáveis, como todos os caras que estão nessa lista tiveram, mas sim, é um grande físico, um grande shape, um grande físico, um grande exemplo de atleta, um cara que levou o bodybuilding para o mundo, então ele não podia faltar. É o nosso grande embaixador do fisiculturismo. Segundo nome, o deus do bodybuilding, para muitos e para mim. Eu falei que não ia ranquear, mas eu vou. Para mim, o maior bodybuilder da história é o Ronnie Coleman. Esse cara também, acho que ele não estaria em poucas listas dos cinco maiores de pouca gente. Ele é o deus, ele é o cara que foi muito dominante, teve resultados controversos? Teve. Merecia ganhar os oito olímpias? Não. Mas mesmo assim, nos que ele ganhou, ele foi super dominante, ele levou toda uma geração ali, vencendo. Ele levou o fisiculturismo a um novo nível de volume e densidade, conseguiu mostrar um físico que era enorme, maciço, pesado e ainda assim com um certo grau de estética. Lógico que ele tinha uma cintura que já era um pouco dilatada, mas ainda assim ele é o físico que tem o melhor conjunto de todos os tempos, levando em conta volume, shape, simetria, proporção, etc. É um físico perfeito? Não. Está longe de ser um físico perfeito, mas até hoje é o maior físico que pisou num palco na história. A melhor versão do Coleman não é superada pela melhor versão de ninguém até agora. A gente pode discutir se o Arnold tivesse competido nos anos 90, anos 2000, ele seria melhor que o Coleman? Talvez, é possível. Mas a grande questão é, o Coleman hoje é o maior. Se não for o maior, ele tem que estar na lista das cinco maiores. Espero aí a sua opinião. Fala aí sobre o Coleman também. Agora começa uma parte que pode começar a ser mais polêmica. Eu acho que Arnold e Ronnie Coleman são meio que unanimidades. Os outros três da lista não vão ser unanimidades para todo mundo e vão gerar uma discussão. O primeiro nome desses caras é o Dexter Jackson. Para mim também. O Dexter Jackson é um dos maiores, indiscutivelmente, é um dos maiores atletas bodybuilders de todos os tempos. Por alguns motivos. Primeiro, longevidade, consistência. Ele ganhou o Mr. Olimpia. Ele é o maior vencedor de shows profissionais da IFBB de todos os tempos. Ele é o maior vencedor do Arnold Classic. Tem vários títulos do Arnold Classic em todos os tempos. E dificilmente vai ser superado tão cedo. Então o Dexter Jackson é um cara que é um caso quase que à parte. Ele começou no profissional com um peso muito leve. E ele foi adicionando calmamente músculo ano após ano. Temporada, pós-temporada. E foi se tornando um cara que hoje é muito difícil de se bater. Está com, sei lá, quase 50 anos. O cara ainda está mandando bala. Sendo muito competitivo. Treina muito bem. A gente nunca ouviu dizer que o Dexter Jackson teve uma lesão séria. Então a consistência, a longevidade, o shape e os títulos dele o colocam também na lista de cinco maiores bodybuilders da história. O próximo nome é um cara do qual já fui muito fã. Muito fã. Muito fã. Foi um cara que estava reinando quando eu comecei a treinar. Era um cara que era a minha referência. E hoje, analisando um pouco melhor, entendendo um pouco melhor de bodybuilding, eu ainda continuo fã, mas eu entendo que ele não foi tão dominante quanto poderia ser. Mas foi um cara também que mudou os rumos do esporte. Para melhor ou para pior, ele mudou o rumo do bodybuilding. E é o Dorian Yates. Para muita gente, ele foi a ruína do bodybuilding. Para muita gente, o Dorian, que trouxe o Mass Game, que trouxe a era dos Mass Monsters, ele arruinou o bodybuilding. Caso os Mass Monsters tenham realmente arruinado o fisiculturismo e a maneira como os caras começaram a desenvolver, a culpa não era do Dorian. A culpa é dos árbitros que premiavam o Dorian. Ele só fazia o que ele tinha que fazer para ganhar. Também, essa mudança no jogo de trazer um nível de condicionamento totalmente novo e um nível de volume totalmente novo, e trazer um nível totalmente diferente do que se tinha visto, coloca, sem dúvida, o Dorian na minha lista dos cinco maiores da história. Se ele foi dominante, também não foi. Ele ganhou de muita gente boa, ele ganhou seis Mister Olympia numa época onde tinha muitos caras, talvez a época dourada do bodybuilding, a época que tinha o maior número de excelentes atletas competindo, e ainda assim ele conseguia ganhar. Teve um ou dois anos que ele não merecia tanto e que ele poderia ter perdido, e se ele tivesse perdido, ninguém teria reclamado, só ele. Mas ele acabou vencendo, a gente sabe como é o Olympia. Por isso, o Dorian está na minha lista de cinco maiores da história. E fechando, talvez esse é o nome que ninguém esperava que eu colocasse na lista, e talvez esse é o nome que pouca gente vai ter na lista, mas eu tenho excelentes motivos para colocar o Jay Cutler como um dos cinco maiores bodybuilders da história. Por quê? O Jay ganhou alguns Mister Olympias, o Jay nunca foi tão dominante, ele talvez tenha sido um dos Mister Olympias que ganharam vários, dos que foi menos dominante, que ganhou, perdeu, ganhou de novo. A grande questão do Jay é a seguinte, ele foi um dos Mister Olympias mais inteligentes que nós tivemos. Um dos Mister Olympias que mais trouxeram a essência do bodybuilding para o grande público, e um dos caras que trouxe a desportividade e que foi um dos maiores embaixadores do bodybuilding. O Jay, caso o Coleman não tivesse existido, ele seria multi Mister Olympias, ele teria ganho muitos títulos, mas tinha um cara que chamava Ronnie Coleman que impediu. Mesmo assim, ele ganhou alguns, e ele foi um cavalheiro, ele foi um grande esportista, e foi um cara extremamente humilde e de excelente caráter quando ele ganhou os títulos. E ele teve excelente caráter e excelente atitude nas vezes que ele perdeu os títulos. Ele perdia para o Coleman ano após ano, ano após ano, e nunca reclamava, sempre voltava no outro ano, quieto, trabalhando mais duro, até que um dia ele venceu o Coleman. E quando o Coleman perdeu, o Coleman apelou. Ele não levou muito bem essa história, não sei se vocês lembram disso. Ele até fez declarações que ele tinha perdido por um garotinho branco, que era o que todo mundo queria que acontecesse. E esses comentários foram tomados lá nos Estados Unidos como racistas, porque nos Estados Unidos é um pouco diferente esse lance do racismo lá. Então, os brancos também consideram muito racismo quanto os negros os chamam de brancos, quanto os negros os diferenciam. Eu estive na Metroflex Gym em 2008, já fazia uns dois anos que o Coleman tinha perdido, eu conversei com o Brian Dobson, que era o cara que lançou o Coleman, que treinou o Coleman por uns anos, e eu perguntei do Ronnie Coleman para ele, e ele falou assim, Miguel, o Ronnie Coleman não tem treinado aqui, ele não tem vindo, a gente está brigado, a gente está brigado, porque ele falou que perdeu para um garotinho branco, e blá blá blá, e o Brian Dobson me falando isso, e eu sou um garotinho branco, que ajudou o Ronnie Coleman como se fosse o irmão, e nunca fiz distinção de cor entre eu e ele, então eu não achei certo que ele falasse aquilo. E aquilo me marcou bastante, depois eles voltaram a ser amigos, o Coleman voltou a treinar de vez em quando, acabou isso aí, mas ele não levou muito bem o lance de perder. O Jay, eu estava em 2008 no Mr. Olimpia, quando o Jay perdeu para o Dexter Jackson, e eu estava no seminário do Olimpia, no domingo de manhã, o Jay estava lá, o Dexter estava lá, consegui falar com o Dexter, peguei o Sandal na mão, peguei a medalha do Olimpia na mão, tem isso aí, eu vou fazer isso tudo, um vídeo sobre isso também, muito legal essa experiência de ter pego o Sandal, e ter sentido o peso de um artefato tão importante para a gente. E o Jay deu o depoimento dele lá, que ele tinha perdido sim, mas que ele tinha perdido para o cara que tinha sido o melhor bodybuilder daquela noite, então ele estava feliz, porque o melhor tinha vencido. Então a esportividade do Jay, o carisma do Jay, a maneira como ele tratava todo mundo, ele tratava todo mundo bem, a maneira como ele foi inteligente para fazer e levar a sua vida pessoal, os seus negócios, e o seu físico, então a gente vê que o Coleman ganhou muito, teve um físico que foi monumental, mas está todo arrebentado hoje. O Jay teve uma lesão no bíceps, mas ele ainda mantém um físico muito legal, que ele poderia voltar a competir quando ele quisesse, não seria Mr. Olympia, mas seria um físico competitivo. Então esses fatores todos me levam a colocar o Jay também entre os cinco maiores bodybuilders da história. E essa é a minha lista. Arnold, Coleman, Dexter Jackson, Jay Cutler e Dorian Yates. Eu levei vários fatores em consideração, eu escolhi cada um mais ou menos por um motivo, eu aguardo os comentários de vocês, como eu falei, eu sei que muita gente não vai concordar, eu espero isso, é natural, é uma lista que é muito pessoal, e é difícil ser unânime nesse assunto, aguardo os comentários de vocês. Se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, o canal cresceu bastante, vem crescendo, eu espero que a gente possa crescer ainda mais, para que a gente possa fazer uma cobertura muito boa do Arnold e do Olympia esse ano, eu acho que vai ser muito legal, estou contente com os resultados, e estou contente em voltar a fazer vídeos. Aguardem, essa semana ainda mais alguns vídeos, algumas lives estão programadas, espero que isso vire rotina, estou muito contente de ter voltado, muito obrigado por assistirem, eu sou o Miguel Chaim, até a próxima. Tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau.